Ok Oh acertei agora Vai nele, vai nele Vai nele, vai nele, consegue acertar nele Ele está a morrer Ele está a morrer, ele está a morrer Boa, 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 estamos Bom dia pessoal, daqui Sejam bem vindos a um novo vídeo Estamos de volta em Fortnite Estou a tentar aprender a jogar melhor Como é óbvio que o meu sobrinho Ele é horrível, portanto Estou a tentar carregar o pessoal Vocês sabem, não é justo Pessoal, calma, 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 calma Estamos a jogar um novo mod que é o Tiradores de Elite Vamos basicamente só usar Sniper E se contar com o vosso apoio pessoal Se chegarmos aos 1000, gostei na primeira hora Eu compro outra skin para mim Eu conto com o vosso apoio Vamos começar pessoal, vamos tentar ganhar isto Eu estou a jogar com o meu sobrinho e com os amigos dele Eu estou a jogar na Playstation Que plebe certo, a jogar tipo O novo mod de jogo Atiradores de Elite Vamos sair, bora Bora, bora Estou de trás de mim Não vamos para a floresta, vamos para aquele lado Ok É para aquela cidade ali bastante interessante Portanto sigam-me É para... é ali E eles estão... lá está Eu realmente estou a jogar na Playstation Eu vou ser o melhor jogador do pessoal Eu vou carregar-o Não vou nada E já tenho uma nova skin Eu tinha prometido que eu ia colocar uma nova skin no pessoal Cá está ela Tão fofa Eu não sei Isto é uma cidade? É que nem aparece o nome Não, isto aqui é tipo um... como é que chama-se? Trailer park Basicamente em trailers É, não é? Mas tem items Dá para ver aqui uma sniper já Um parque de autocaravanas Um parque de autocaravanas basicamente É um parque, é Cara já tenho uma coisa Vamos ganhar isto pessoal Pode ser Nós não vamos tipo focar-nos tanto em matar Vamos tentar Focar em ganhar e tipo Concentrar para não Para não arriscar demasiado E para não brincar Porque isto não é um jogo pessoal Isto é tipo vida real Toda a gente Mais as mães Jogam este jogo agora É... A mãe do Rodrigo A mãe do Rodrigo joga isto? Não sei não Mas... Às vezes Cá está Ah, obrigado Vem ver isto Um astronauta Temos connosco um astronauta Temos... Temos o... O Rodrigo que é... Tem um fato E depois temos um maca Mas a minha skin solo Como é óbvio É a melhor Obviamente É tipo aquela skin ninguém Ah, isto é a skin... Quando olham para ti é que fica um escadero Yeah, eles pensam Ah, ele não joga nada Ele é noob E depois eu mato-os Basicamente Temos aqui, lá está Ah, ele é tipo um ninja basicamente É aquele skin dos 5 erros Ok, nova skin então Ok, vamos sair daqui então É que eu preciso de... Eu só tenho a... A besta Alguém tem... Snipers? Ok Ah, não tenho aqui nada Vamos só apanhar aqui madeira Rapidamente Ok Vamos sair daqui então se calhar Possivelmente Ok Sigam-me, sigam-me os bons Oh, sigam-me Sigam-me os bons É como... É como o Venom dizia basicamente Sigam-me os bons Ok Será que tem aqui a... Oh, outra armadilha Uau Nice Dá-me ser para calhar armadilhas só Oh Não, não vem eu estou disparando Não, tudo és que vou seguir-me Ah, ok, ok Boa, boa, sigam-me Sigam-me Eu só tenho uma besta Portanto se eu morrer Não, besta é boa Desculpa Mas demora bastante a carregar Não, tem sempre alguma Ok Ok Esta aqui tem que disparar um pum pum Ok Vamos ter aqui uma cidade grande à direita Provavelmente vai ter alguém É o... Vila-reis? Vareis? Vila-reis? 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 Vila-reis que eu estou esta besta Mas agora já tenho munição, portanto? Vila-reis, vila-reis Vila-reis, vila-reis Ande cá sua besta Eu tenho aqui várias bestas Na realidade E está aqui outra sniper Se alguém quiser um rifle de precisão Vila-reis que é um rifle de precisão Vila-reis aqui a esquerda Vila-reis-reis Vila-reis Vila-reis Eu vou só mudar isto para aqui Ótimo Tenham cuidado só para ver se não vem ninguém para a via do varejo Vila-reis Aparentemente é esse o nome Vou apanhar aqui isto. Ótimo. Ok. Eu não quero bolas. Estão em bolas. Já só tem 37 pessoas vivas. Nós não fizemos... Deixa-me pensar de uma coisa. Ok. Noto baú. O que é isto? Está aqui uma... Há aquela coisa de choque. Não. Isto não é de choque. Não. Isto não era aquilo para chocar as pessoas. Basicamente para paralisar. Vamos em direção ao centro, pessoal. A parte interessante já só temos 23 pessoas vivas. Contando connosco. Já existem 19 inimigos. Não. Mas isto já é tipo... É improvável que nós conseguimos ganhar. Eu diria. Mas... Ok. Já está a aproximar-se a barreira. Mais ou menos como dá 23 pessoas. É para aí 10, 11, 12. Ok. Mas sim. Não interessa. Vamos tentar o nosso melhor. Era ótimo. Lá está. Se nós conseguíssemos ganhar neste modo. Mas se não ganharmos pelo menos tentámos. Já temos aqui. Já tenho bastante boas armas na realidade. Inclusive esta coisa de choque. Coisa de pulso. Ok. Ficamos aqui nesta casa, se calhar. Sim. Não consigo saltar. Não acredito. Uiii. Ok. É. Eu vou ficar aqui. Fico aqui no sofá. Ok. Vais até melhor não. Ok. Então vamos ficar aqui. É demasiado. Podemos no entanto colocar uma armadilha. Não coloque. Não coloque. Ok. Mete no outro lado. Mete ali. Ah. Olha por isso. Alguém entrar aqui. Dead. Ok. Sem contar connosco. Nós não podemos assassinar-nos a nós mesmos. Mas temos a vida no máximo. Ok. É. Silva. Dança. 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 Ok. Acho que é assim. Eu só posso fazer isto. Espera. Check. Dança inicial do jogo pessoal. Haha. Melhor dança no entanto. O jeito como é que isto corre. Ok. Não está aqui ninguém. Ótimo. A barreira está perto nós pessoal. Nós temos que afastar-nos antes disso. Vamos tentar encontrar tipo uma casa. Hum. E focar-nos lá. Tentar não morrer e tal. Hum. Vocês vão disparando. O que é que acontece se acertar com o pulso? Ele fica paralisado. O inimigo. Com esta coisa. Vamos a última batalha. Só vai ser 4 contra 3 agora. Agora é tudo ou nada basicamente. Vamos tentar focar-nos em. Em não morrer. Isto é tipo snipers portanto. Um tiro e pode matar-nos pessoal. Temos que ter cuidado. Ok. Eu não faço ideia na. Onde é que eles estão na realidade. Mas o círculo está a aproximar-se. Daquela área. Construa um atrás. Se for necessária. Estão a ver ali aquela parte daquele lado? Eles podem aparecer do lado direito. Onde é que eles estão? Eu não estou a ver. Ah. Ok. Já me vi. Ok. Cuidado com ele. Ai não. Eu não faço ideia de fazer na realidade. Porque eu não sou o melhor a dar estratégias. Táticas e tal. Eu estou lá em cima. Eu estou a construir em cima. Em cima do armazém agora. Cuidado com isso. Eu não faço ideia de se isto vai funcionar. Calma. 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 Eu tirei. Nice. Acertei nele. Nice. Vai, 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 vai. Eu não tenho que fazer muito. Estamos a melhor. É o meu melhor. Calma. Calma. Foi horrível. Recarreguem. Não se esqueçam disso. Tenho sempre por alguma arma à mão. Alguém morreu? Não. Ok. Estamos bem. Não. 3 contra 3. Ok. Estamos de calma. Ah. Ok. Tamo bem. A problema. Constrói. Constrói. Ahha. Como? Como é que é pressivel? Meio tempo estou a difuscar a disparar. É isso eu temos de dar um bom dano. Meio tempo estou a dano mesmo. Mas só prova. Ah, não pulou Não, falhei Ok Oh, acertei agora Vai nele, vai nele Vai nele, vai nele Consegue acertar nele, ele tá a morrer Ele tá a morrer Vai, vai, vamos, vamos Isto foi a ruim, eu só não sei Não, 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 não. Eu não vou morrer sozinho Eu morri pela treva! Eu morri pela treva! Falta um no entanto! Equipa, vocês conseguem! Falta um! Ele está escondido atrás daquelas construções que ele fez. Atrás! Ah, vocês sabem quem ele tem. Por favor, dois contra um! Dois contra um! Uma final impressionante! Eu morri pela treva! Eu vi uma treva! Cuidado que é treva! Eu pensava que era nossa, na realidade. Nós apanhámos quatro treves, pessoal. E eu não... Eu não reparei. Pessoal, isto são os jogadores de playstation. Não, picareta os dois! Não, picareta nada que eu mato-vos. Continuando a saltar e vão acertar. É dois contra um! Mais nada! Isto é coisa mais stressante! Estou triste! Ganhamos o jogo! Estamos os dois carregados! Vitória! E feito isto a ver! A forma como eu morri, pessoal, vai ficar nos livros da história da forma mais idiota. Mas eu tenho gostado de nos jogar mais. Tentar aprender, pessoal. Se vocês gostam disso, esmaguem, eu gostei. Eu conto com o vosso apoio. Olhem para este cenário de fundo brutal. Pessoal, epic. Obrigado pela nossa reunião. Deixem-nos um breve tempo ao apoiar, pessoal. Um abraço! E até a próxima!